Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos decorar uma lata. Espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês. Essa lata dá para você usar como cachepô, como porta-treco, para você estar usando seus pincéis, de maquiagem e também pode estar dando de presente essa linda lata. Vamos ao passo a passo? Vocês vão precisar de uma lata, dessas assim que você tiver aí na sua casa desse tamanho. Papel guardanapo, você vai embolar o papel guardanapo assim, para cobrir a lata. Mas antes, você vai passar cola branca por toda a lata. Com a ajuda do pincel, você vai espalhar a cola assim, por toda a lata. Vai grudar o papel. E vai passar novamente a cola branca por cima do papel. Para que fique com esse efeito assim, engenhadinho. Depois de seca, você vai pintar ela com a tinta PVA branca. Vai passar ela, vai passar a tinta por toda a lata. E aí, agora você vai fazer a alça da sua latinha. Você vai pegar um arame maleável e vai fazer assim com o pauzinho que você tiver aí na sua casa. Vai dar mais ou menos 30 voltas assim, ó. Tanto que você achar necessário. A minha eu não usei tudo isso não. Eu estiquei depois, tirei a metade aí. Ficou melhor até. Aí, depois de pintada, já secou, né? Vou usar a tinta PVA verde. Verde maçã verde. Vou pintar a lata todinha. E vou fazer... Vou colar um papel de decupagem. Qualquer papel de decupagem que você tiver aí na sua casa. Vou usar a termolina leitosa. Se você não tiver a termolina leitosa, você também pode estar usando a cola branca diluída na água. Aí, você vai colar o papel de decupagem assim. E depois vai passar a cola novamente por cima do papel de decupagem. Acho melhor. Eu acho melhor. Aí, eu peguei o gel embelecedor e passei assim embaixo. Se você não tiver o gel embelecedor, você pode estar usando também a tinta marrom. Então, você dilui um pouquinho na água, aí vai ficar com essa consistência assim. Aí, você vai passar assim, por toda a borda da lata, para que fique com o efeito de envelhecido. Você também pode estar usando a sua criatividade e estar fazendo do seu jeitinho aí na sua casa. Estou usando a purpurina em pasta da Glitter. Estou passando em alguns lugares da lata. Porque ela dá um efeito mais rústico, essa pátina. Se você não tiver aí na sua casa, também não tem problema. Você pode estar usando o que você tiver em mãos. Não deixe de fazer essa latinha, porque ela fica muito bonita. Você está decorando sua cozinha também. Está fazendo umas florzinhas de fuxico. Fica bem legal. Aí, eu furei ali com a ponta da tesourinha, para colocar a alça da minha lata. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva. Comente aqui embaixo o que você achou. Me dê ideias aqui de vídeo também. Eu vou adorar e vou fazer para vocês. Aí, eu coloquei dos lados assim. Bem fácil de fazer. E o excesso, você vai tirar com o alicate, tá gente? Esse excesso aí da alcinha. Ali, eu tirei o excesso. E agora, vamos falar das flores que eu vou decorar a minha latinha. Essas flores são da minha parceira, Rose Franco. Ela faz para vender. Você pode estar usando essas florzinhas em qualquer coisa. Você pode estar decorando suas peças. Você pode estar usando elas também para fazer lembrancinhas de aniversário, de casamento. Elas dão um toque especial na sua peça. Vou deixar aqui em cima o número da minha amiga e parceira Rose Franco. Vou deixar também embaixo nos cards. E no primeiro comentário do vídeo, vou deixar os contatos da minha amiga. Para você estar entrando em contato e comprando essas lindas florzinhas. Eu amo fazer trabalho com essas flores. Acho que deixa com aquele aspecto mais romântico. Adoro essas florzinhas. E é isso aí. Agora, vamos decorar. Estou usando as florzinhas de papel da minha amiga e parceira Rose Franco. Vou colocar aqui. Você pode estar colocando do jeitinho que você quiser. Se você também não tiver essas florzinhas, você pode estar usando a florzinha que você tiver aí na sua casa. Ela é entrega para o Brasil inteiro, tá gente? Pelo correio. Essas florzinhas. Você pode estar entrando e conversando com ela lá. Que ela vai explicar direitinho para vocês. Vocês que é lojista também, ela tem um preço bem legal, tá gente? Para vocês. Aí eu coloquei, decorei. Aí eu decorei do meu jeito, né? As florzinhas. Tem essas folhinhas também. Você passa cola branca ou cola quente para estar colando as florzinhas. Fica bem legal. Se você não tiver esse papel de decupagem aí, gente. Você pode deixar seu papel de decupagem que fica também muito bonito. Aí eu tinha uma rendinha aqui em casa também. Coloquei ali para estar dando um acabamento legal. E tirando daqueles arames que ficou grudado aqui, ó. Aí eu vou tampar com essa rendinha. Vou colar com cola quente. Se você não tiver a cola quente, você pode também estar colando com a cola branca, tá gente? Aquela cola branca que você compra em material de construção. Ou que o seu filho tem aí na sua casa. Ali embaixo também eu colei outra rendinha também. Aí ficou assim a minha lata cachepô. Você está decorando sua casa. Eu gostei da minha latinha. Espero que vocês também tenham gostado. É um vídeo simples. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!